Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago novidades do BBB a vocês, e dessa vez temos uma polêmica e das grandes pessoal, pois muitos internautas estão pedindo a expulsão do Fiuk, tudo isso por um suposto assédio do brother com a Juliette após a festa. Mas antes de continuarmos e eu mostrar tudo a vocês, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se você for novo aqui, peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora editor puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, pois o brother Fiuk está sendo detonado nas redes sociais, após supostamente assediar a sister Juliette. Tudo ocorreu após o fim da festa nessa madrugada, em que a Juliette se deitou para dormir e Fiuk se deitou junto na cama com ela. Fiuk então que estava com umas na cabeça, acabou encoxando Juliette na cama. A sister de imediato se incomodou com o ocorrido e pediu para o brother se afastar, e o climão entre eles durou um bom tempo pessoal. Já nas redes sociais, muitos internautas estão pedindo a expulsão de Fiuk, por esse suposto assédio. Mas e aí, você concorda com isso? Acha que ele merece ser expulso ou não? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois na manhã de hoje, Juliette comentou o ocorrido com o João, e acabou dizendo que teve que colocar travesseiros entre eles, para formar uma espécie de barreira, para que ele não tentasse fazer nada com ela enquanto dormia. Depois do toque de despertar, na manhã de hoje, e a gravação do raio-x, a Paraibana quis voltar a dormir, e logo chamou o João para dividir a cama com ela, enquanto Fiuk foi para o quarto colorido. Já em seguida, a produção mandou todos para o quarto colorido, para fazer manutenção, e a nordestina novamente dividiu a cama com o cantor pessoal. Mas e aí? O que vocês acham disso tudo? Acha que o pessoal das redes sociais estão pegando pesado em pedir a expulsão? Ou você acha mesmo que teve assédio do Fiuk na Juliette? Já comente aí embaixo o que você acha, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar, e se inscrever no canal se você for novo aqui. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.